Tava pensando em nós dois Buscando jeito inédito Pra falar de amor E reparei que o tempo passou Sonhando, pensando, querendo Meus olhos caçando você Pensando, sonhando, querendo Minha boca mirando você Já é suficientemente especial Posso dizer que eu encontrei A cara, a metade que eu sempre busquei Pra só olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo, bis Oh, 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 oh Vou ter a sorte de ter alguém como você Eu tava pensando em nós dois Buscando um jeito inédito pra falar de amor Nem reparei que o tempo passou Pensando, sonhando, querendo Meus olhos caçando você Pensando, sonhando, querendo Minha boca buscando você Já é suficientemente especial Eu posso dizer que eu encontrei A cara metade que eu sempre busquei Peço a olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Oh, oh, oh Tenho a sorte de ter Alguém como você Voltou ao fim Peço a olhar pra você Da minha boca querer Um beijo bis Oh, oh, oh Tenho a sorte de ter Alguém como você Assim Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Oh, 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 oh Tenho a sorte de ter Alguém como você Sou feliz Sou feliz Sou feliz Façarei pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Oh, oh, oh Tenho a sorte de ter Alguém como você Um beijo bis Um beijo bis Um beijo bis